Senhor, por intercessão de Santa Catarina de Sena eu rezo, ó divindade eterna, ó eterna trindade, que pela união da natureza divina tanto fizeste valer o sangue de teu Filho unigênito. Tu, trindade eterna, és como um mar profundo, onde quanto mais procuro mais encontro, e quanto mais encontro, mais cresce a sede de te procurar. Tu sacias a alma, mas de um modo insaciável, porque, saciando-se no teu abismo, a alma permanece sempre sedenta e faminta de ti, ó trindade eterna, cobiçando e desejando ver-te à luz de tua luz. Provei e vi em tua luz com a luz da inteligência, o teu insondável abismo, ó trindade eterna, e a beleza de tua criatura. Por isso, vendo-me em ti, vi que sou imagem tua por aquela inteligência que me é dada como participação do teu poder, ó Pai eterno, e também da tua sabedoria, que é apropriada ao teu Filho unigênito. E o Espírito Santo, que procede de ti e de teu Filho, deu-me a vontade que me torna capaz de amar-te. Pois tu, ó trindade eterna, és criador e eu criatura, e conheci, porque me fizeste compreender quando de novo me criaste no sangue de teu Filho, conheci que estás enamorado pela beleza de tua criatura. O abismo, ó trindade eterna, ó divindade, ó mar profundo, que mais poderias dar-me do que a ti mesmo? Tu és um fogo que arde sempre e não se consome. Tu és que consomes por teu calor todo o amor profundo da alma. Tu és de novo o fogo que faz desaparecer toda frieza e iluminas as mentes com tua luz. Com esta luz me fizeste conhecer a verdade. Espelhando-me nesta luz, conheço-te como sumo bem, o bem que está acima de todo bem, o bem feliz, o bem incompreensível, o bem inestimável, a beleza que ultrapassa toda a sabedoria, a sabedoria superior a toda sabedoria. Porque tu és a própria sabedoria, tu, o pão dos anjos, que no fogo da caridade te deste aos homens. Tu és a veste que cobre minha nudez. Alimentas nossa fome com a tua doçura, porque és doce sem amargura alguma. Ó Trindade Eterna, ó Divindade Eterna, ser trino e uno, que pelo sacrifício de vosso Filho unigênito demonstrastes o imenso amor que tendes por nós. Vós, Trindade Santíssima, sois como um mar sem fundo, onde quanto mais busco, mais encontro, e quanto mais encontro, mais cresce a sede de vos procurar. Sois a fonte que sacia a alma, mas de um modo insaciável, pois, ao se saciar em vosso abismo, a alma permanece sempre sedenta e faminta de vós, ó Trindade Eterna, desejando ardentemente ver-vos a luz da vossa própria luz. Provei e vi em vossa luz, com a luz da inteligência, vosso abismo insondável, ó Trindade Eterna, e a beleza de vossa criação. Ao me ver em vós, compreendi que sou vossa imagem, feita a vossa semelhança, pela inteligência que me destes como participação do vosso poder, ó Pai Eterno. Recebi também a vossa sabedoria, que é própria do vosso Filho Unigênito. E o Espírito Santo, que procede de vós e do vosso Filho, deu-me a vontade que me torna capaz de amar-vos. Pois vós, ó Trindade Eterna, sois o Criador e eu criatura, e reconheci, porque me destes a entender quando me recriastes no sangue de vosso Filho, que sois enamorado pela beleza de vossa criatura. Ó Abismo, ó Trindade Eterna, ó Divindade, ó Mar Profundo, que mais poderíeis dar-me do que vós mesmo? Sois um fogo que arde sempre e não se consome. Consumis por vosso calor todo o amor profundo da alma. Sois o fogo que faz desaparecer toda a frieza e ilumina as mentes com vossa luz. Com esta luz me fizestes conhecer a verdade. Espelhando-me nesta luz, vos reconheço como o sumo bem, o bem que está acima de todo o bem, o bem feliz, o bem incompreensível, o bem inestimável, a beleza que ultrapassa toda beleza, a sabedoria superior a toda sabedoria. Porque vós sois a própria sabedoria, o pão dos anjos, que no fogo da caridade vos destes aos homens. Sois a veste que cobre minha nudez. Alimentais nossa fome com vossa doçura, porque sois doce sem amargura alguma. O Trindade Eterna, agradeço-vos, ó Trindade Santíssima, por me haverdes criado a vossa imagem e semelhança. Agradeço-vos por haverdes me redimido no sangue de vosso Filho Unigênito. Agradeço-vos por haverdes me chamado a vossa santa fé. Agradeço-vos por haverdes me dado o dom da inteligência, da sabedoria e da vontade. Agradeço-vos por haverdes me dado o vosso amor. Louvo-vos, ó Trindade Santíssima, por todas as vossas obras maravilhosas. Ó Santa Catarina de Sena, gloriosa doutora da igreja, que tanto amaste a Deus e tanto serviste, rogai por mim a Deus, para que eu possa conhecê-lo, amá-lo e serví-lo cada vez mais. Pedi a Deus que me dê a graça de viver sempre unido a Ele pela fé, pela esperança e pela caridade. Pedi a Deus que me dê a graça de amar o próximo como a mim mesmo. Pedi a Deus que me dê a graça de perseverar no bem até o fim da minha vida. Pedi a Deus que me conceda a graça de um dia poder vê-lo face a face na glória eterna. Ó Senhor, reconheço a minha fragilidade e a minha inclinação para o pecado. Peço-vos perdão por todas as minhas faltas, passadas, presentes e futuras. Dai-me a força para resistir às tentações do demônio. Ajudai-me a viver de acordo com a vossa santa vontade. Dai-me a graça de ser um instrumento de vossa paz e amor no mundo. Concedei-me a sabedoria para discernir o vosso querer em todas as situações da minha vida. Ó Senhor, olhai com compaixão para todos aqueles que sofrem. Confortai os doentes, encorajai os aflitos e consolai os inlutados. Dai paz aos que estão em guerra e reconciliação aos que estão divididos. Ajudai os pobres e marginalizados a encontrar alívio e dignidade. Dai sabedoria aos governantes para que governem com justiça e equidade. Abençoai todos os que trabalham pela paz, pela justiça e pelo bem-estar de todos os povos. Ó Senhor, fortalecei a vossa santa igreja. Dai sabedoria ao Papa Francisco para que guie o vosso povo com firmeza e amor. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Renovai o ardor missionário em todos os fiéis. Ajudai a igreja a proclamar com ousadia o vosso evangelho de amor e salvação. Concedei a unidade entre todos os cristãos. Ó Senhor, cuidai da vossa criação. Inspirai em nós o respeito e a responsabilidade pelo meio ambiente. Ajudai-nos a combater a poluição e a destruição dos recursos naturais. Dai-nos sabedoria para vivermos em harmonia com a natureza. Abençoai os esforços daqueles que trabalham pela preservação do planeta. Lembrai-nos que somos mordomos da vossa criação, confiada a nosso cuidado. Ó Senhor, guiai-me em todos os meus passos. Dai-me sabedoria para fazer as escolhas certas. Abençoai os meus planos e projetos. Protegei-me de todo o mal, físico e espiritual. Concedei-me a saúde do corpo e da alma. Enchei-me do vosso amor e da vossa paz. Ó Senhor, abençoai a minha família e meus amigos. Dai-lhe saúde, paz e felicidade. Fortalecei os laços de amor e união entre nós. Ajudai-nos a nos perdoarmos mutuamente e a vivermos em harmonia. Concedei a todos a graça de conhecer e amar a vós. Lembrai-vos daqueles que já partiram deste mundo e concedei-lhes a luz perpétua. Ó Senhor, fazei com que sempre tenha em mente a vida eterna que me prometestes. Ajudai-me a viver de acordo com os vossos mandamentos para que eu possa alcançar a salvação. Dai-me a graça de perseverar na fé até o fim da minha vida. Acendei em mim o desejo do céu e a esperança da glória eterna. Preparai-me para o vosso encontro final, para que eu possa um dia contemplar a vossa face com alegria. Livrai-me do mal eterno e concedei-me a vida eterna convosco. Ó Senhor, escutai a minha oração que vos dirijo pela intercessão de Santa Catarina de Sena. Aceitai as minhas súplicas com bondade e misericórdia. Concedei-me as graças que vos peço, se for para o vosso bem e para a minha salvação. Fazei de mim um instrumento do vosso amor no mundo. Que a vossa vontade seja feita em mim e em toda a terra. Agradeço-vos por vosso infinito amor, vossa infinita misericórdia e vossa infinita bondade. Santa Catarina de Sena, rogai por mim. Todos os santos e santas do céu, rogai por mim. Anjos e arcanjos, rogai por mim. Confio em vós, Senhor, meu Deus, minha fortaleza e minha salvação. Em vossas mãos entrego o meu espírito. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Porque o Senhor está comigo, não serei abalado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Conduz-me junto a águas tranquilas. Reanima a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande por vales de sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ó Santa Catarina de Sena, notável maravilha da igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguistes para a igreja e a sociedade fortes aclamada e abençoada e abençoada por todos. Vire Teu bondoso olhar para mim, que confiante na Tua poderosa proteção peço com todo o ardor da afeição e súplica a Ti que obtenha pelas Tuas preces o favor que ardentemente desejo. Sei que Tua fé inabalável e Teu amor ardente por Deus te tornaram um instrumento poderoso em Suas mãos. Reconheço a Tua santidade e a Tua intercessão eficaz junto ao Pai Celestial. Com humildade e devoção, dirijo-me a Ti, suplicando a Tua ajuda e proteção. Ó Santa Catarina de Sena, com Tua imensa caridade recebestes de Deus os mais estupendos milagres. Tornaste-Te a alegria e a esperança de todos nós que oramos a Ti e rogamos ao Teu coração que tudo recebestes do Divino Redentor. Teu amor ao próximo era ilimitado e Tua fé inabalável te permitiu realizar grandes feitos em nome de Deus. Curaste os enfermos, converteste os pecadores e defendeste a fé com bravura e sabedoria. Teu exemplo de vida nos inspira e nos motiva a seguirmos o caminho do amor e da justiça. Acreditamos que Tua intercessão junto a Deus é poderosa e que podes alcançar grandes graças para aqueles que Te pedem com fé. Teus milagres são testemunhas da Tua santidade e do Teu poder junto ao Pai Celestial. Agradecemos-te por Tua vida exemplar e por tudo que fizeste pela Igreja e pela humanidade. Que Tua luz continue a nos iluminar e a nos guiar no caminho da fé e da salvação. Que Tua intercessão poderosa nos alcance as graças que necessitamos para vivermos uma vida santa e feliz. Ó Santa Catarina de Sena, serva e virgem, demonstre de novo a sua graça e sua caridade. E, consiga para nós a graça suplicada com a eficácia de Sua intercessão junto a Jesus. Tenho plena confiança em Tua intercessão e sei que me ajudarás a alcançar esta graça que tanto desejo. Reconheço a minha necessidade de ajuda e coloco toda a minha fé em Deus e em Ti, Santa Catarina. Acredito que, com a Tua intercessão, posso superar qualquer obstáculo e alcançar a graça que tanto desejo. Prometo que, se eu alcançar esta graça, a usarei para o bem e para a glória de Deus. Que a Tua caridade e a Tua misericórdia me alcancem esta graça que tanto necessito. Que a Tua intercessão poderosa me ajude a superar todas as dificuldades e a alcançar a vitória. Que a Tua bondade me acompanhe sempre e me guie no caminho da fé e da salvação. E ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso em eterna alegria e felicidade. Ó Santa Catarina de Sena, agradeço-te por teres me escutado e por teres acolhido a minha oração. Tenho plena confiança em Tua intercessão e sei que me ajudarás a alcançar a graça que tanto desejo. Que a Tua luz continue a me iluminar e a me guiar no caminho da fé e da salvação. Que a Tua intercessão poderosa me ajude a superar todas as dificuldades e a alcançar a vitória. Que a Tua bondade me acompanhe sempre e me guie no caminho da fé e da salvação. Ó Santa Catarina, rogo-te que intercedas por mim para que minha fé em Deus se torne cada vez mais forte e inabalável. Ajuda-me a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e a seguir os Seus passos com devoção. Acende em mim o fogo do amor divino, para que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Que o Teu exemplo de caridade me inspire a ser generoso com os necessitados e a praticar o bem sempre que possível. Ajuda-me a perdoar aqueles que me magoaram e a cultivar a paz em meu coração. Dá-me a força para resistir às tentações e para viver uma vida santa e pura. Que a Tua intercessão me ajude a crescer espiritualmente e a me aproximar cada vez mais de Deus. Intercede junto a Jesus para que o Espírito Santo me conceda os dons necessários para servir a Deus e ao próximo. Que a Tua luz me ilumine para que eu possa discernir a vontade de Deus em todas as situações da minha vida. Ajuda-me a ser um instrumento de paz e de amor no mundo, tal como foste Tu, Santa Catarina. Ó Santa Catarina, rogo-te que intercedas pela Igreja Católica. Que a Igreja possa continuar a propagar o Evangelho de Cristo a todos os povos. Intercede pelos sacerdotes, religiosos e religiosas para que sirvam a Deus com fidelidade e zelo. Rezai pela paz e pela unidade entre todos os cristãos. Volta o Teu olhar misericordioso para o mundo inteiro, tão carente de paz, justiça e amor. Intercede junto a Deus para que acabem as guerras, a fome, a pobreza e a injustiça social. Que os líderes governem com sabedoria e busquem o bem comum. Que as pessoas se voltem para Deus e vivam de acordo com os seus mandamentos. Ajuda-nos a cuidar do meio ambiente e a vivermos em harmonia com a criação. Que o mundo possa ser um lugar mais justo, fraterno e pacífico. Ó Santa Catarina, rogo-te que intercedas por mim e pelas minhas necessidades pessoais. Confio em Tua intercessão e sei que me ajudarás a superar as minhas dificuldades. Dá-me forças para enfrentar os desafios da vida e a sabedoria para tomar as decisões certas. Abençoa a minha família e os meus amigos e guarda-os de todo o mal. Guia-me no meu caminho e ilumina os meus passos. Dá-me saúde física e mental para que eu possa servir a Deus e ao próximo. Enche o meu coração de paz, alegria e esperança. Que eu possa viver uma vida plena de significado e propósito. Agradeço-te, Santa Catarina, por Tua intercessão e por toda a Tua bondade. Ó Santa Catarina de Sena, gloriosa doutora da igreja, és um exemplo de fé, amor e caridade. Teu testemunho de vida nos inspira a seguirmos o caminho de Deus. Louvamos a Deus pelos Teus dons e pela Tua santidade. Que a Tua intercessão poderosa nos alcance as graças que necessitamos. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Todos os santos e santas do céu, rogai por nós. Anjos e arcanjos, rogai por nós. Ó doce Jesus, Filho de Deus, concedei-me um verdadeiro arrependimento, um coração contrito e o desejo de fazer penitência. Dá-me a graça de amar-vos sinceramente e de buscar a Vossa vontade acima de tudo. Conduzi-me pelo caminho da verdade, da humildade e da caridade, para que possa servi-lo com alegria e devoção. Que a intercessão de Santa Catarina de Sena fortaleça meu relacionamento contigo, amado Jesus, e me guie na jornada da santidade. Ó doce Jesus, Filho de Deus vivo e verdadeiro, Redentor da humanidade, fonte inesgotável de amor e misericórdia, a Ti me dirijo neste momento com o coração humilde e contrito, buscando a Tua face e a Tua graça salvadora. Reconheço a minha pecaminosidade e as minhas ofensas contra Ti, e imploro o Teu perdão incondicional. Desejo ardentemente um verdadeiro arrependimento, um coração purificado pela contrição e um profundo desejo de fazer penitência por meus erros. Anseio por amar-te com sinceridade e fervor, acima de tudo e de todos neste mundo. Que o Teu amor consuma meu ser e me guie em todos os meus pensamentos, palavras e ações. Suplico que me conduzas pelo caminho da verdade, da humildade e da caridade, para que eu possa servir-te com alegria e devoção, cumprindo a Tua santa vontade em cada momento da minha vida. Que a intercessão poderosa de Santa Catarina de Sena, serva fiel e devota, fortaleça ainda mais a minha união contigo, amado Jesus, e me inspire a seguir com perseverança na jornada da santidade, buscando sempre a Tua glória e o Teu reino. Ó Jesus, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, abre meus olhos para a realidade da minha pecaminosidade. Que eu possa reconhecer com clareza as minhas falhas e me arrepender sinceramente de tudo o que fiz que Te desagradou. Toca meu coração com a Tua infinita misericórdia e concede-me a graça de sentir um profundo remorso pelos meus pecados. Que a dor da contrição me motive a buscar a Tua redenção e a me afastar do mal com firmeza de propósito. Inspira-me o desejo de fazer penitência pelas minhas ofensas, oferecendo-te sacrifícios de amor, oração e boas obras. Que a minha penitência seja sincera e autêntica, um reflexo do meu verdadeiro arrependimento e do meu desejo de mudança. Ajuda-me a confessar meus pecados com humildade e sinceridade, buscando o Teu perdão e a reconciliação com a Tua Santa Igreja. Que a confissão seja um momento de profunda conversão e renovação espiritual. Concede-me a graça de reparar os meus erros e de buscar o perdão daqueles que o ofendi. Que a minha contrição se traduza em ações concretas de justiça e reparação, buscando restaurar a paz e a harmonia em minhas relações. Ó Jesus, fonte de amor infinito e incondicional, acende em meu coração o fogo do Teu amor verdadeiro. Que esse amor consuma meu ser e me guie em todos os meus pensamentos, palavras e ações. Que eu possa amar-te acima de tudo e de todos, com toda a minha força, com todo o meu entendimento e com todo o meu coração. Que o Teu amor seja a força motriz da minha vida, a bússola que me oriente em cada passo do meu caminho. Ensina-me a amar o meu próximo como a mim mesmo, com compaixão, generosidade e misericórdia. Que o Teu amor se manifeste em minhas relações com os outros, promovendo a paz, a justiça e a fraternidade. Dá-me a graça de discernir a Tua santa vontade em todas as situações da minha vida. Que eu possa ouvir a Tua voz com clareza e seguir os Teus ensinamentos com fidelidade e obediência. Que a minha vida seja um reflexo do Teu amor, um testemunho da Tua graça salvadora e da Tua misericórdia infinita. Que eu possa ser um instrumento de paz e de amor no mundo, levando a Tua luz a todos os que me cercam. Ó Jesus, guia-me pelo caminho da verdade, para que eu possa viver em comunhão com a Tua palavra e com os Teus ensinamentos. Que a Tua verdade seja a luz que ilumina meus passos e me afasta das trevas do erro e do pecado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que rezou junto comigo essa oração. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ajudar a evangelizar. Você pode ser canal da graça para mais pessoas, por isso, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de deixar aqui abaixo seu pedido de oração, sua intenção, seu comentário. Assim, sempre que alguém passar por lá, poderá rezar na sua intenção. A seguir, deixarei nos cards, na tela final e na descrição do vídeo, sugestão de vídeos que você vai gostar, confira. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente. E aí E aí E aí E aí E aí